Nativo na Avenida, com o Valdejoz Uma coisa boa, acho mais Vou cantar com paz e amor Vou mostrar nosso valor Sei que ganho e também dou Carinho, paz e amor Viajando posso mostrar, Senhor Tudo o que vim pra dar Alô Nativo, olha quem chegou Pra cantar Com carinho, paz e amor Quem é do Nativo, quem é de Itabaiana Mostra os dois bracinhos em cima Pra preparar o chão aí, vá Todo mundo de bracinho em cima Isso, e agora assim, ó E olha que chegou O Valdejoz 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 Vou cantar com paz e amor Vou mostrar nosso valor O Valdejoz Chegando e também dou Carinho, paz e amor Viajando posso mostrar, Senhor Tudo o que vim pra dar Alô Nativo, olha que chegou Coloca os dois bracinhos em cima Sai do chão, galera E olha que chegou O Valdejoz 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 O Valdejoz Vou cantar com paz e amor Amor Vou mostrar nosso valor O Valdejoz Você ficou E o Valdejoz Carinho, paz e amor Viajando posso mostrar, Senhor Tudo o que vim pra dar Alô Nativo, olha que chegou O Valdejoz 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 Olha o bisco, bisco, ai, olha o bisco em trás Ai, olha o bisco lá, ai, olha o bisco Eu vou cantar com paz e amor Amor, vou mostrar nosso valor Amor, seguido e doador Carinho para esse amor Viajando, posso mostrar Senhor, tudo bem, venho pra dar Aula batido, olha que chegou Pra cantar, 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 carinho Ai, olha o bisco 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 Olha o que eu sou lá, olha o que eu sou Che mi galera, che mi galera soma Satan Che mi galera, che mi galera soma Satan Seguir galera, seguir galera, seguir galera Só uma salvação Seguir galera Fala Valmei, segue bem devagarinho aí pra gente passar pela auto-pissão